Essa moça, não é porque é Ana Rickman, ela é boa gente. Trabalhei com ela, era uma companheira da melhor qualidade, não tenho nada a me queixar dela, pelo contrário, só tenho a elogiá-la. É gente boa pra caramba, é uma mulher bonita, uma mulher realizada, uma mulher que coloca as suas posições. Ela, enfim, é boa gente mesmo pra caramba, não é porque é Ana Rickman. Mesmo porque mulheres são mortas todo dia no Brasil, apanham todo dia no Brasil, e o Brasil é o quinto país em violência contra mulheres no mundo inteiro. Tem um detalhe, o que é importante. Ah, mas a Ana Rickman, ela protegeu a ela mesma quando ela fez a denúncia. Sim, claro que sim. Você fazendo a denúncia, você não precisa ser Ana Rickman. Você já abre um espaço pra proteção, você entendeu? Ela não pediu a medida protetiva, porque achou que não devia. Aí eu acho que ela errou, ela devia ter pedido a medida protetiva a partir do momento que o cara ameaçou e bateu nela. Eu não tenho dúvida que tem que pedir logo a medida protetiva. Ela demorou a pedir e agora argumenta que o cara anda armado, ela já sabia que o cara andava armado, ela tentou resolver de outra forma, o cara deve estar engrossando. Ela falou o quê? De repente esse cara pode vir aqui e acabar me matando. Parece que o cara é violento, pelo jeito ele é violento, bateu nela, fechou a porta nela, na frente do fininho. E cai entre nós, ela tem uma empresa junto com o cara. O cara administra a empresa, mas quem ganha dinheiro é ela. Ao que tudo consta é ela. E ao que consta, essa empresa não paga impostos. Ela devia estar sabendo disso, mas tentou se controlar, porque na verdade é o cara. Quem realiza esses negócios, ela delegou poderes a ele, mas ele está quebrando. Ele quebrou a empresa, gastou dinheiro demais e ela não estava satisfeita. Ela não ia reclamar, senão não tinha briga. Fez bem em reclamar, porque os fundos quem arruma são ela. Essa é a dura realidade. E o cara, ao invés de brigar, devia se explicar e dizer, meu amor, vamos tentar sair dessa de uma outra forma. Não, partiu para a violência. E daí, para matar, amigo, pode ser a Ana Rickman ou qualquer mulher que esteja me ouvindo, vocês estão expostas todo dia a pessoas violentas com quem você convive e chamaram um dia de amor. Esse rapaz foi uma doença séria, um câncer. O tratamento que a Ana dedicou a ele, quando ele estava hospitalizado e mesmo em casa, parece ter sido um tratamento maravilhoso. Ela sempre publicava nas redes sociais, que estava sempre ao lado do cara. Ele correspondeu dessa forma. Então, ele tem que ser punido. Ela tem que ser protegida pela justiça e vai. Há ótimos juízes e juízas que vão dar a protetiva. A protetiva saiu ou não, Felipe? Não, ainda não há informação. Mas vai sair. Só tem a informação do pedido. Já chegou para a polícia. Vai sair porque tem justificativa. O cara é violento, anda armado. Ela não ia pedir medida protetiva de graça para se expor ainda mais. Então, ela se expondo, ela protegeu a si mesma, mas ajudou milhares de mulheres que, nesse momento, estão apanhando. Tem até gente morrendo agora das mais diferentes classes sociais. Você pensa que só é pobre que apanha de marido, de ex-companheiro ou de companheiro? Pelo contrário. Em classes sociais altas, muitas apanham e ficam quietas para não dar escândalo. Acabam morrendo do mesmo jeito. Você entendeu? É uma dificuldade terrível que as mulheres vivem nesse país machista, que até outro dia tinha legítima proteção de defesa da honra. As pessoas não lembram, mas tinha um bilionário lá, um escroque, na verdade, que matou uma socialite, era o Doc Street, que matou a mulher dele. Como era o nome da mulher dele? Esqueci agora. Mas matou e alegou legítima defesa da honra e se safou. Como é que pode um código penal ter legítima defesa da honra? Isso é o fim do mundo. Não tem encaminhamento uma coisa dessa. Mas esse é um país machista para caramba, preconceituoso para caramba, e que as mulheres, apesar de terem conquistado muitas coisas, conquistaram realmente postos excepcionais, mas ganham menos. Conquistaram direitos importantes, mas são ainda discriminadas. E falta muita coisa para que a mulher se iguale ao homem e não há que ter diferença de gênero. ocupou o mesmo cargo numa empresa, com a mesma competência, e às vezes até mais, tem que ter o mesmo salário. Pronto, acabou. Você entendeu? Não pode ser maltratada de forma alguma, ou dentro de casa, ou dentro do trabalho, ou em qualquer lugar. Grande detalhe, as mulheres têm que usar a lei para se proteger, e não tenho dúvida nenhuma. Obrigada.